Tum, 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 tum! Pega! Oi! Oi! Obrigado, Nathalie! Está no ar! Pegue no Insta, segue no Insta. A'sha's Preach Conceição, segue no Insta. Nesli! A'sha's Preach Conceição, segue no Insta, segue no Insta. A'sha's Preach Conceição, segue no Insta. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. E a gente se vê. Tchau. A gente não vai. A gente não vai. A gente não vai. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Um dia. Uma filha. Ainda não. Peguei. 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 Que lindo ele! É, né? É um, né? Vai lá, sarangê! É sarangê! É sarangê! Vai lá, sarangê! É sarangê! É ela, né? É... É mulher ou ela? É mulher ou ela? Estou rindo! Estou chorando! É, é, é... É isso! FICETAU Por favor Olá Uau Por que eu estou fazendo isso? Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, eu não entendo. Falei, Falei. Falei, Falei. 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 Você pode virar... Vai virar... Arrumbe! Ele vai virar a volta! Para que você possa virar a bola de energia? Sônia! Você deve voltar a mais um abixão... Não, você usa inglês skin Não, você não é felix Não, você não é felix Ah, você é fãs Você é asli Você usa inglês? Eu amo você Eu amo você Você responder minha opinião? Não, não é? Você escuta? Eu amo você Oi Hello Olá 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 Eu acho que é o meu simbólogo Olá Olá Eu sei lá Eu sei que é só Eu sei que é um jeito Eu me amar Ação É isso aí, é isso aí, é isso aí. O que é isso aí? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?